E aí galerinha, beleza com vocês? Hoje é dia de alegria, porque hoje é dia de vídeo. Telefone e o chefinho lá no canto, ó, na escuridão. Seguinte, hoje o nosso vlog a gente precisa sair pra comprar um jogo de pilha, tá? Mas não é pilha qualquer, são bateria, são de alto poder de armazenamento e amperagem. Ela é 2.500 mAh, são baterias especiais da Sony, não sei nem se pode falar. Pode falar, mas pode, não tem nada a ver, né? Da Sony, vai, apaga aí o Sony. E a gente precisa comprar da Sony, porque é uma marca que a gente sempre usa. E ela é extremamente forte, a qualidade é excelente. Então, gente, hoje o nosso trajeto é só pra comprar isso, tomar um sorvete lá no centro e mostrar pra vocês como a nossa cidade é bonita. O dia de Natal, perto do Natal, perto do Ano Novo. É muito bem decorado, o prefeito investe muito legal na cidade e isso é muito bom. Bom, galerinha, era pra mim ter postado um vídeo pra vocês de pesca, não deu pra postar porque eu, burro, deletei o vídeo sem querer eu formatei o cartão, tá? Mas vamos lá, vou partir agora pra loja e tem um cliente ali pra me atender. Aí depois a gente já vai montar dentro do carro, já vai subir lá em cima. Até daqui a pouquinho, segue aí. Galerinha, achei aqui no Vini, ó. Vinícius, camarada, é o único lugar que eu consegui encontrar na cidade. A que eu queria, você pega pra mim? Ó, essa aqui de 2.500 miliampere e essa outra aqui de 2.400 miliampere. É 100 a menos, só que a diferença é aquela da nova. Então ela aguenta um pouquinho mais. É boa mesmo? Ótimo, ótimo. Aí, o preso dele é bom. Tá bem carregador, né? Então, é. Tá bem carregador. Isso é bom que já vem carregador. Eu devo ter uns 5 carregador desses, mas sempre precisa mais, porque essas filhas demoram um dia e meio pra carregar. Tá bom, vou levar essas duas aqui, então. Fala ela pra nós. Galerinha, acompanha aí agora o resto do vídeo, a gente vai subir e chupar um sorvete agora. Chefone aqui, ó. Beleza? Vamos que vamos, valeu. Galerinha, olha como a cidade do chefão é bonita no Natal. Veja como é muito bem enfeitada. As lojas que tá ficando abertas agora até as 10 da noite. Por quê? Porque é fim de ano, né? Então as lojas precisam ir, vender bem, ter uma cotação boa. Então fica aberta até as 10 horas da noite. Começou a querer fechar, que agora deu que horas agora, chefona? 10 horas. 10 horas. Então começou a fechar. A gente vai passar pela maior avenida agora da cidade, tá? Olha a praça, que show. Show demais a praça. Bem decorada. Cheio de comida aqui. Isso é muito importante, comida. Ai, que delícia. Galerinha, bom, não vou olhar aqui pra câmera que eu tô pilotando, né? Então já tá ligado. Vai tremer um pouquinho aí, mas de boa. Qual que é o objetivo agora? As pilhas tá compradas, as baterias, chefona? Olha o sorvete. Chefona quer chupar um sorvetito ali? Você que prefere qual? Pode ser chiquinho, que você gosta. Chiquinho? Chiquinho é bom, hein? Vai agora chupar um sorvetinho do chiquinho aqui. Eu tenho que passar na pastelaria do meu irmão também. Meu irmão tem uma pastelaria, eu tenho que passar lá. Tem lá de fazer uma visita pra ele e tal. Pastelaria dele tá aqui, ó. Olha lá, aquela lá é a pastelaria do meu irmão, ó. Tá vendo aí? Já pras pastéis. Essa é a pastelaria dele. Aí a gente vai passar na pastelaria dele. Vamos primeiro agora chupar um sorvete primeiro? Pode ser. Chupar um sorvetinho primeiro. Partiu. Se inscreve aí nesse canal que é o bicho. Curte a página lá em Capital América SPO. Tamo junto. Juntos, fechadão. Chefona que curte, ó. Eu. Sorvetito. É. O que ele está esperando ali também? Oi, lindo. Ó o meu, o meu, o mais bonito que o da Chefona. Ó, eu vou pegar o pouco da chocolate. Cara, eu sempre gostei disso aqui, mas eu nunca fui bom nisso aqui, ó. Conta pra eles o vídeo que nós deletou aqui. O vídeo que a gente deletou, que eu deletei sem querer, eu tinha pego um relógio lá no pesqueiro. No? No relógio top. E foi numa maquininha assim, de jogo, né? Foi desse jeito, mas eu não tenho sorte. Apesar que ali você colocou, ela desce a bolinha. Só que ali você faz bolinha toda bonita, e quando você mete o negócio, sai uma bolinha feia, cor marrom, né? É um sorvete. Pra assustar o Papai Noel? Foi assustado, mas não deu tempo. Foi? Estragou, estragou o susto. Galera, isso aqui que vocês têm que curtir, ó. Não deixa a infância morrer, não, ó. A Mãe Noel, a Mãe Noel, é o Papai Noel. É o Papai Noel. Papai Noel. É a Mãe Noel 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 Deus, lotado, cheio de gente, lotado mesmo, olha a cara, olha a cara, nossa decoração, show em, aqui vocês viu que a Disney tomou conta da cidade né, olha o Mickey, show em, você gosta, cheio de fome, olha aqui, tá aqui, você gosta mais né, olha que show de bola, tá lá, tá lá. ah ah O que é isso? Cara, vocês querem coisa melhor do que isso aí? Cara, isso aí é o nosso Brasil, entendeu? É isso que eu quero mostrar pra vocês. É essa alegria que eu quero mostrar pra vocês. É essa coisa maravilhosa. Pra vocês saberem que ainda existe bom coração, existe brincadeira, existe pessoas de bom coração. Isso aí, cara, isso aí é alegria. É toda a diferença, né? Com certeza. Eu não queria que isso fosse só no Natal, eu queria que isso fosse o ano todo pra vocês. Nossa, o ano inteiro, tudo é. Isso é maravilhoso, Fih. Poder ver as pessoas rindo, se divertindo nessa época do ano. Eu gostaria que vocês se divertissem toda a época do ano. Não só no final do ano. Não, o ano todo. Você tá esperando o ano inteiro pra quê, gente? Não, é o ano todo, vamos se divertir o ano todo. Isso aí. Você viu ali? Ali o quê? Olha lá, Dê. Sim. Olha lá. Dá uma olhada aí. Que me... Aqui, amor, ó. O que aconteceu? Nossa, você tá me zoando. Não, é sério? Olha lá, ó. Olha o que aconteceu ali, amor. Não tem nada aí. Não, é que tá filmando. Só tem nada aí. Que história de você, né? Não, é o seu pai, né, filho? Pode vir qualquer coisa. Ei, meu cabelo que bonito, ó. Olha o meu cabelo. Fica. Pede o bebê, mamãe Pede o bebê, mamãe Galerinha, estamos finalizando O vlog de hoje foi curtinho, mas foi interessante Foi legal, uma coisa um pouco mais simples Simples, mas é natural, né? Natural, pelo menos foi tudo natural Isso é o que acontece no nosso dia a dia É o que acontece agora nessa época do ano Tudo que acontece, essas pessoas que vocês veem Fantasiados, sorrindo Isso acontece no final do ano Mas eu quero que isso seja o ano todo Isso é muito interessante, muito bacana Eu espero que vocês tenham gostado do dia de hoje Eu espero que vocês tenham curtido, se divertido até agora com a gente Fica na paz aí, fica na paz Tenha um coraçãozinho sempre livre Tenha um coraçãozinho sempre com pensamentos positivos Procure sempre realizar seus sonhos Procure sempre manter a dignidade dentro de você E o caráter acima de tudo, beleza? Falou Falou, gente, até a próxima Até a próxima É a diamante